Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, três hospitais da capital apresentavam no começo dessa semana superlotação nas emergências pediátricas. A taxa no hospital Presidente Vargas estava na casa de 200%. No de clínicas, acima de 130%. E o hospital da Rexinga, no extremo sul da capital, estava com ocupação acima dos 100%. E era nesta instituição que a Franciele levava a filha de um ano. Agora foi sábado, eu precisei de atendimento para ela. Eu cheguei 10 horas na emergência da Rexinga, fiquei até meia-noite. Quando chegou na minha vez, eles disseram que não tinha atendimento, que eles não tinham condições de me atender, porque eles estavam sem leito. Estavam completamente lotados. E para dar mais atenção para essa demanda, o Hospital Vila Nova, na Zona Sul, está abrindo uma nova ala de atendimento pediátrico. Todos leitos pelo SUS. Agora, Porto Alegre vai ter ao todo 395 leitos de internação e emergência pediátrica e 90 leitos de unidade de terapia intensiva exclusivos para as crianças. A gente vem abrindo o serviço de pediatria com 10 leitos de emergência, mais 8 leitos, na verdade, que são leitos rápidos para medicação, fora 30 leitos de internação pediátrica, justamente para poder suprir essa carência do atendimento pediátrico da população da Zona Sul e ao redor também. Trazendo dessa maneira para as crianças, que são crianças que utilizam o SUS, um atendimento de qualidade, no qual eles vão ter um ambiente lúdico, agradável, que eles possam realmente receber uma saúde de excelência. A nova pediatria do Hospital Vila Nova já está funcionando. Um reforço importante, ainda mais nesta época do ano, quando há um aumento de casos de doenças respiratórias entre as crianças. Um alívio para moradores da região, como a Elisabeth, que trouxe o neto por causa de uma forte tosse. Eu gostei, porque aqui a gente não tinha, perto da nossa casa, um hospital com pediatra, né? No caso, só na Restinga ou no centro. Mas eu acho que está bem bom o atendimento aqui.